Bom pessoal, vamos plantar agora essa Pink Panther, tá bom? A gente vai acomodar aqui no centro. Uma dica para um vaso de amarilhos, o tamanho correto é você colocar com dois dedos da borda do vaso, tá bom? É um tamanho ideal para o bulbo de amarilhos. A gente completa aqui de substrato e não enterra o bulbo todo, o pescoço fica para fora. E na hora de fazer o plantio, a gente só vai apertar o substrato, não pode apertar a planta, tá bom? O bulbo. E eu tenho uma dica aqui para vocês, que as plaquinhas de isopor escreve de caneta. Como fica esse relevo aqui quando a gente escreve com a caneta, mesmo se ela apagar, ainda continua a marcação aqui, você consegue ler. Eu tenho algumas marcações aqui diferentes, olha, que eu testo de tempo em tempo, porque sempre apaga. Isso aí é uma dica para manter...